Então, hoje eu vou tratar de um assunto que eu até já tratei a respeito de outros drones que é o seguinte, a empresa faz um drone, dentro daquele mesmo modelo, pouco tempo depois ela altera o sistema, altera peças e isso tem causado certos empecilhos aos donos para poder voar. Eu tenho aqui um C-Fly F2, o novo drone da C-Fly. Bom o drone, inclusive quem ainda não escolheu números na rifa, eu estou rouco, quem ainda não escolheu números na rifa, entrem no primeiro vídeo da rifa, acessem os comentários e verifiquem os números disponíveis coloquem o seu nome nos números que desejam, não em qualquer lugar, tem que acessar o comentário do número, colocar o seu nome lá no comentário daquele número respectivo, porque não sou eu que estou conferindo, eu não tenho nem tempo para conferir. Mas vamos lá. Esse C-Fly F2 está com esse controle e este controle não vinda com este drone. Tenho aqui um outro C-Fly F2. Não vai caber os dois na mesma imagem? É, coube. Um outro C-Fly F2 com o seu respectivo controle. Este controle vinda com este drone e este controle também vinda com este. Este controle não vinda com este drone e este controle vinda com este. É uma situação um pouco chata que eu teria que resolver aqui, tendo em vista que o controle é o mesmo, o drone é o mesmo, mas aparentemente o sistema operacional mudou. Esse drone aqui é mais antigo do que este, tá? Este está novinho. A C-Fly mudou alguma coisa na programação do drone ou pode ser que seja, talvez um defeito, né? No controle. E é o que eu vou verificar agora. Mostrarei como são os drones, como que funcionam e características internas, né? Mais uma vez, para que vocês possam conferir. Mas eu sou realmente contra essas alterações que são feitas dentro do mesmo modelo de drone. Tem situação em que a empresa lança um drone e modifica peças estruturais logo em seguida. E isso acaba sendo um transtorno muito grande para quem adquiriu o drone na pré-venda. A pré-venda é perigosa para todos os drones, por quê? Ali é uma aposta. Só depois que um grupo de pessoas adquire o drone, que começa a voar e no surgir, no surgimento dos problemas, é que a empresa que produziu aquele drone vai corrigindo as falhas. E se aquela pessoa que comprou o drone na pré-venda precisar de algum componente, peça, atualizado, terá um trabalhão para resolver esse problema. Então vamos começar? Vamos lá. Eu vou ter que começar com esse, né? O daqui também passará pelo BIND e eu vou mostrar para vocês, na prática, como que é feito o BIND desses equipamentos. Vamos lá? Vamos lá, né? Tem uma marca nesse controle. Que estranho. Não parece ser queda, inclusive, mas... Olha isso! Vocês viram? Vocês viram? Pulse? 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 OUÇO COMPLICADO É como eu disse, mudaram o sistema do drone É Vamos lá, né Então Uma vez no aplicativo Eu vou parear E vamos torcer para aparecer um número ali do drone, né Temos que torcer muito Para ele aparecer ali Aparecendo, eu tenho que clicar urgente para essa porcaria bindar Está com o cara aqui não, está demorando tanto Será que saiu? Não, não saiu Isso aqui pode demorar um tempão, viu Um tempão E vamos de novo Que demora monstruosa Bom, eu vou ir tentando aqui Eu vou ir tentando Vou dar uma pausa aqui Na hora que eu conseguir eu volto Beleza Aqui nós vamos fazer o pareamento do drone laranja Para entrar no aplicativo normalmente Você clica em PRRC E torça para o drone aparecer aqui Olha lá, olha lá Rolou De primeira, hein Quer dizer, foi de segunda Aí você fez o pareamento Aí está mandando reconectar O Wi-Fi Na verdade, não vou nem precisar, né Eu já vou pegar o drone logo aqui Ai, castrei Ai, ai, ai É bom que Já rolou a parada Vamos lá Está conectando Olha lá Start fly Ali já rola de eu me ver ali, né Na tela Ali, olha Eu lá Olha lá Demorou Muito louco Meu celular está horrível, cara Olha aqui O drone branco Está aqui, lindão É bom que um drone pode ver o outro Ei, irmãozinho Como você está? Eu estou bem Eu estou te vindo Eu também estou te vindo Ai Tá bom Então Se você estiver com problema lá Com o seu drone Na hora de fazer o binde Você vai tentar via aplicativo Nossa Meu celular está ruim demais Se não der via aplicativo Então você se desespere Vamos mostrar a câmera de chão dele Vamos ver se vai rolar Não, não deu não Meu celular está tão ruim, gente Ah, não Isso ali é para gravar, pô Eu estou vacilando aqui Vamos aproveitar e vamos lá ver qual é o lance do aplicativo aqui Eu mexei poucas vezes nesse drone O aplicativo é mais bacana Controle E tem a opção de pareamento aqui também Dessa vez Vamos lá ver se vai dar certo Olha lá, deu certo de novo também Agora Tem uma outra parada aqui Para mudar o canal Olha que interessante Muito interessante Deixa eu ver aqui Ah, legal Não vou mudar não Sobre a bateria Hum, muito legal E esse outro negócio aqui Deixa eu ver aqui O que tem no aplicativo Olha Não está ruim não Drone legal até, né Beleza Então vamos lá Esse drone laranja aqui Não vai dar trabalho não Ele está tudo sussa Olha lá Movimenta e tudo Muito importante Beleza Legal Filhos Quem sou eu Para fazer esse controle Bindar com esse drone branco Nem se eu fizer mágica Então A C-Fly Alterou o sistema Do drone Eu olho para esse drone Eu enxergo o chinês Que fez isso Ele deve estar rindo Da minha cara Moço do ocidente Vai se dar mal E aí o que é que Eu Eu Esse Pastela Que vai ter que fazer Eu vou ter que encontrar O que mudou No drone Descobrir O que é que rolou E só depois É que eu vou conseguir fazer Esse Bind Através Do meu notebook Eu sofro demais Eu vou te falar O China deve estar lá Assim Agora eu peguei Esse cara Agora nós vai rir muito Da cara dele Olhe Então mais inteligente Que brasileiro Bom Tecnicamente Não é tão Mentira Se você ver Essa abertura No seu drone O próximo passo a fazer É fingir que não viu Porque dependendo Do que você fizer Você vai fazer Uma merda gigante Vamos lá Vamos fazer um Bind Aqui Não tem jeito E obviamente Eu não vou mostrar Para vocês Como que isso funciona Em cerca de um mês e meio Segundo os meus cálculos Eu vou repassar Esse tipo de programação Para todos os técnicos Do curso De manutenção Formados ou não Programações Eu estou tratando Com total sigilo E rigor Porque algumas pessoas Têm aliciado alunos Vamos descobrir Os segredos dele Gente Não tenho nenhum segredo Não Tá vendo aqui Olha Uma vasilinha de isopor Me interessa saber Como ela foi produzida Eu vou atrás Dos critérios Das formas Dos materiais Até isso chegar aqui Mas tem gente Que vê uma vasilinha Será que tem algum tutorial Na internet ali Então Internamente O drone manteve Aquela excelente qualidade De antes Porém é nítido Que o sistema Dele mudou Caso Alguém Que trabalhe Com drones No Brasil Precise Que tenha Uma dificuldade Para fazer Esse bind Desse drone Eu peço Que entre em contato Comigo Que aí A gente faz Através de Videoconferência Vejo claro Que não seja Desses técnicos Picaretas Que tem por aí Se for Se for uma pessoa Realmente séria Eu sempre Tenho prazer Em ajudar A princípio Quando houve O problema De pareamento Dos X4 Pro Algumas páginas De Youtube De Youtube Requereram O prêmio O título A insígnia De ter Resolvido O problema De Binge Eu lamento Mas a versão 3.12 Do C-Fly Foi eu que enviei A eles A data base Incluindo Essa forma De pareamento Do X4 Pro Esse vídeo Foi feito Se eu não me engano Em 13 de novembro De 2020 Ou foi 3 de novembro Alguma dessas datas Está nos meus vídeos E a respeito Dessa melhoria Do C-Fly Fé 2 Hoje é que dia Sei lá 2, 3 Não sei Depois eu vejo Mas nesse vídeo Aqui então Fica Bom Eu não sei Se eu vou conseguir Parear o drone Né É Se eu conseguir É porque Deu certo Ah Antes que eu me esqueça Eu não posso esquecer Essa informação Importantíssima Vocês estão vendo Essas borrachinhas Que estão protegendo Todos os soquetes Lindas né Papai que fez Primeiro Viu E eu acho Até uma ideia legal Do pessoal Lá da China Estar fazendo o drone Já com essas proteções Tudo que é drone Que eu arrumo Eu coloco Essas proteções Parece que alguém Entendeu o motivo Então Agora vocês vão ver Como eu resolvi O problema Do Bind Do Cefly Fair 2 Você tem que pegar um fio E ligar no seu notebook E aí você tem aqui A data base O único foda É que é em chinês Tá Então quem quiser se aventurar Aconselho a aprender Em o chinês Primeiro Mora só Essa Essa mudança Que eu vou fazer Que Vai ficar muito louca Não vai Eita Homem bom Sou Agora Esse drone Vai fazer Vinde Neném O povo deve pensar Nossa Esse cara Ele é muito esquisito Muito doido Bom Vamos ver qual era Agora Se alguém acha Que isso vai dar certo Nem eu faço ideia Viu Nem eu mesmo faço ideia Se vai dar certo Cefly Fair 2 Aquele drone lá Olha como é que a música Ficou mais da hora Agora se liga No milagre Eu preciso Divisar um Posicioninho Aqui Não vai No milagre 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 assim então legal legal então geral é isso aí agora nós temos um controle do drone branco e um drone branco a musiquinha dele esse essa nova versão eu já saquei qual é o lance dela quem está com a versão antiga e deu algum problema de 20 entre em contato comigo dá para na versão antiga dá para resolver pelo whatsapp mesmo na versão nova de melhor entrar em contato para mandar o dronica pariu o o fino todo mundo feliz contente o gimbal se movimenta todo mundo alegre satisfeito vamos analisar uma coisa aqui ele já tá com gps modo gps beleza e ele já voa tá bom eu vou analisar esse outro ali só tô com uma bateria né não tem jeito vou botar esse pra cá vai aqui em cima agora vamos ligar o outro né laranja esse aqui já tá com binde tá eu queria mostrar a respeito do branco vamos ligar o laranja reparem só é diferente o som acabou ali vamos verificar sobre o binde dele algo me agradou mais no laranja porque eu vi se um positioning dele é mais rápido do que o branco vamos ver o tempo de binde né e se o gps será tão rápido quanto esse outro ali o binde realmente demora um pouco né gente convenhamos no outro quando ele faz binde dá um apito eu ainda não tive tanto tempo para conhecer esse drone ali olha aqui já rolou aquele outro lá eu achei é eu tava mexendo né mostrei gimbal vamos fazer tudo que eu fiz com o outro eu não lembro se eu peguei em cima peguei em cima também vamos fazer tudo que eu fiz com o outro pra gente ver se o gps ser mais rápido na versão nova ou no antigo beleza taquei ele ali ainda não tem o gps não vai demorar um pouquinho mais passar para o modo gps para vocês verem não voou no modo gps é um pouquinho demorado né é de drone para drone na verdade eu não vou dizer que todos os nova versão são melhores que todos antiga versão demorar a achar satélite não significa que o drone é bom os que eu arrumei mais cedo por exemplo o f11 deu um baile nos outros né e olha que chegou com o braço quebrado bom mas é isso aí ambos os drones estão zero todo mundo está feliz e é isso aí o drone laranja com o seu binde e o branco também ah sim vamos mostrar os dois caso vocês queiram comprar desse drone vocês podem analisar qual que acham mais bonito há um sorteio tá do drone laranja C-Fly tem um link do vídeo vou colocar o link do vídeo nos comentários C-Fly F2 um novo drone da C-Fly ah peraí como é que esses caras encerram o vídeo hein porque o pessoal tá me enchendo o saco que os meus vídeos não tem muita formalidade é que as coisas de fala galerinha do youtube compartilhe inscreva no canal tem uns caras que pedem doação sei lá qual é o lance dessa gente eu não acompanho essas fofocas sei lá tô alheio a ser tudo mas vamos fazer um deixa eu encerrar um vídeo aqui deixa eu ver como que eu vou encerrar o vídeo tomei sem ideia já sei vou fazer um striptease rapaz até eu achei tosco então eu vou encerrar da forma mais normal possível fui, tchau